Fala galera, aqui é o canal Figurinhos e Coleções Brasil, o canal do colecionador raiz, o verdadeiro colecionador Antes de mais nada, não se esqueça, não se esqueça de dar o seu gostinha Se inscreva no canal e ativem as notificações pra você receber novos vídeos, viu gente? Não se esqueçam Então vamos lá, eu tô trazendo aqui hoje, da Panini, o álbum Os Vingadores Era do Ultron, que é o meu filme favorito dos Vingadores, é esse aqui Nesse ano aqui, esse álbum foi de 2015, o pacotinho custava R$1,00 e o álbum custou R$5,90 Beleza gente? Então a capa do álbum aqui, bonitinha pra vocês verem Eu acho muito bonito esse tipo de arte, parece que tá soltando uma luz aqui A luz tá refletindo, né? Parece que tá acionada aqui a mão do Homem de Ferro Então vamos embora aqui, pra vocês olharem Parte de dentro do álbum Essa arte aqui poderia ser um pouquinho melhorada, mas tudo bem Aqui são figurinhas, viu gente, coladas também São aquelas figurinhas meio translúcidas Aqui Sokovia Vai mostrando um pouco o contexto histórico aí da história Álbum Os Vingadores Era do Ultron Viúva Negra Ó o Gavião Arqueiro Capitão América O Thor Retornar a Nova York É, vai contando assim, cronologicamente o que acontece no filme Aqui, as imagens aqui do Firme Mais algumas imagens Do Firme Agora o Hulk Hulk é da hora, viu gente? Queria muito ter um boneco do Hot Toys do Hulk Eu tenho um do Homem de Ferro Eu vou fazer um review um dia Do... Eu tenho um art set Do Homem de Ferro Aqui, galera, pra vocês A festa The party Galera, aqui tem um pôster mais ou menos no meio do álbum Então aqui, ó Umas artes sendo umas figurinhas especiais Pra você colar e completar esse mosaico Bem como Na parte aqui Eu vou dar uma redadinha primeiro pra cá Pra vocês verem Aqui Tem essa arte que é muito bonita aqui Gente, eu acho esse álbum maravilhoso É o, na minha opinião, o melhor álbum que tem nos Vingadores São quatro no total E Tem essa parte aqui Também que a gente abre Aqui Vamos fechar aqui Nossa arte aqui Pra vocês verem Muito legal, né Tudo isso aqui é figurinha São Quatro figurinhas em cada um desses quadros Da hora, né Fechando aqui Vamos continuar Beleza Aqui mais pra vocês Continuando aqui o álbum Estou em uma missão O Ultron Robô destruído Da hora, né Gente, esse álbum aqui é muito bonito mesmo Aqui fala um pouco sobre o Ultron Tem que ler Eu não vou ficar lendo tudo aqui Que não dá Aqui, galera Mais algumas imagens do filme Olha o Hulk Buster E a parte final do álbum aqui Também é figurinha aqui, viu gente Não dá pra ver Mas isso aqui são figurinhas também Beleza, gente Aqui Aquelas coisas padrão da Panini E a parte de trás do álbum E a parte de trás do álbum Pra vocês aqui Beleza, gente E A parte novamente aqui do álbum pra vocês Galera, se vocês tiverem curiosidade De ver o primeiro álbum dos Vingadores E sobre a coleção dos álbuns dos Vingadores Dá uma olhadinha aqui do lado Tá certo, gente Que tem os outros vídeos Que eu já fiz aqui no canal Não se esqueça de dar o seu gostinho Se inscreva no canal E ativem as notificações Aqui é o canal Figurinhas e Coleções Brasil O canal do Colecionador Raiz O verdadeiro colecionador E Aquele abraço E ativem as notificações